Vamos agora direto ao bairro do Feitosa. Homem é preso acusado de assaltar uma mulher em ponto de ônibus. E além de mais, ele tinha também uma moto roubada. A polícia foi lá, 13º Batalhão, doutora Patrícia. BPTRAN, Batalhão de Trânsito do Estado de Alagoas, foi lá e prendeu esse rapaz e recuperou essa motocicleta e recuperou os pertences também dessa mulher. Ele, o Tartaruga Ninja, o X9, o Cabo Eta, na tela, vai! Areia do Cemitério, noite de quarta-feira e acaba de chegar aqui na Central de Flagrantes, a guarnição do BPTRAN. Como sempre, a guarnição do BPTRAN realizando excelentes apreensões aqui na nossa capital. Nesta tarde de quarta-feira, a guarnição do BPTRAN estava realizando blitz. É uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, que através dessas blitz, que motos que são furtadas e roubadas são recuperadas. E muitos criticam ou divulgam até blitz em grupos de WhatsApp. Algo que a gente sabe que divulgar blitz em grupos de WhatsApp se torna crime e você pode responder criminalmente. A guarnição do BPTRAN realizando aquela blitz ali naquela curva da panificação ferreta ali no bairro do Feitosa. Quando um cidadão se aproximou da blitz e disse, olha, aquele rapaz que está com a CG preta, certo? Ele parou a moto ali quando avistou a blitz e ele acabou de assaltar uma moça no ponto de ônibus. Uma trabalhadora que recém, areia do cemitério, tinha largado do trabalho. A ousadia do indivíduo foi tão grande que ele furtou essa moto no conjunto José Tenório, ali nas remediações do bairro da Serraria. Ele pegou uma chave mestre, puff, na ignição e acabou levando a moto do trabalhador. Quando o trabalhador, o homem de bem, deu o toque para as guarnições do BPTRAN, os águias, como sempre, em duas rodas, avistou o cara numa moto CG preta e colocou atrás dele. Ele já estava fazendo a curva da moto. E olha que esse indivíduo, ele furtou essa motocicleta, que você vai ver agora nas imagens, areia do cemitério. Hoje, às 16 horas, o trabalhador estava dentro do seu apartamento. Quando desceu o prédio, cadê a moto? Já tinha levado os malas. Pois é, diante da situação, a guarnição dos águias conseguiu abordar o indivíduo. Com ele foi encontrado a moto, que ele havia furtado às 16 horas de hoje, de quarta-feira, e o aparelho celular da moça, que ele realizou o assalto no ponto de ônibus. E esse indivíduo, inclusive, ele já tem passagem pela polícia por roubo. Mas aqui eu quero parabenizar a guarnição do BPTRAN, a guarnição de ROTRAN, certo? Por realizar essa excelente blitz aqui na nossa capital. E como eu falo pra você, meio leigo, que gosta de criticar as blitz, que gosta de julgar o trabalho do BPTRAN, que é fundamental pra você, cidadão de bem, certo? Se não fosse a blitz, essa motocicleta, ela não seria recuperada e devolvida a um trabalhador, a um homem de bem. Diante da situação, o indivíduo recebeu voz de prisão, areia do cemitério, e foi conduzido aqui pra central de flagrantes, onde vai ser apresentada ao delegado de plantão. A motocicleta também foi trazida pra central, inclusive o proprietário já se encontra aqui, tá certo? E vai ter de volta o seu bem. Aqui fica os nossos parabéns à guarnição do BPTRAN, como sempre, vem realizando essas blitz, e blitz essa que vem trazendo o resultado. Diferente de muitos leigos que gostam de criticar o trabalho do batalhão de policiamento de trânsito do BPTRAN, é com você nos estúdios, areia do cemitério. Obrigado, cartaruga niza. Tô de olho no senhor, viu? A polícia não brinca não, tá? Você que quer comprar as coisas com facilidade, achando que tá tendo lucro, futuro é esse aí, você vai preso. Além disso, o cara é um meliante, ele tava assaltando ônibus, e tomou as pertences de uma senhora também. A droga tá vadiando, a galera tá louca. Patrícia, as pessoas da rede social, tá reclamando. Sexta e amanhã, cinza de motel. Bora, minha gente, minha gente, isso é um programa sério. O patrão tá assistindo, não gosta dessas brincadeiras, não. Deixa eu tirar aqui. Calma, 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 deixa eu... Calma. Calma, as pessoas estão vindo trabalhar, meio exaltada aqui, botando essas músicas. Hoje não é sexta, né? Sexta e amanhã. Gente... Hum, eu gostei assim. A safadeza tá vadiando aqui nesse programa. É sem terra, eu acabo com a viva mão quebrada. Tá fazendo caligrafia de novo. Vamos direto agora a... A... A...